Próximo poeta, ou próxima, Neo do Arte do Brasil. Eu digo flup, vocês dizem slum. Flup! Slum! Verdade seja dita. Você que não mova sua pica pra impor respeito a mim. O seu discurso machista machuca. E a cada palavra falha, corta-me as iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada. Seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. A minha vagina não é lixão pra dispensar as suas tralhas. Canalha! Até quando teremos que suportar? Mãos querendo nos apalpar. Olha bem pra mim. Eu pareço uma fruta. Aonde na minha cara tá estampado, me chupa. Se seu músculo irrijece quando digo não. E não é não. Pra você, que vá procurar outro lugar onde possa meter. Filhos dessa pátria. Mãe gentil. Enquanto ainda existirem bolsonaros, eu continuo afirmando. Sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu.